Fala aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um tanto quanto diferente, mas é um assunto importantíssimo, principalmente para você que é pai, que é mãe. Fique de olho sempre, muito atento nos seus filhos, tá certo? O caso Madalene McCain. Provavelmente você conhece, ficou famosíssimo no mundo inteiro, a menina que no Algarve, em Portugal, desapareceu no ano de 2007. Os pais britânicos, desesperados, acionaram a polícia, a mídia, e essa informação sobre a busca por Madalene rodou o mundo inteiro. O tempo foi passando, muita gente acabou desistindo, até mesmo a polícia, depois voltou, reabriu o caso, continuou as pesquisas, até que começaram a aparecer, durante os últimos anos, meninas que poderiam ser Madalene, né? Tinham informações de que Madalene teria sido vendida, comercializada, alguma coisa nesse sentido, mas estaria viva. Mas nenhuma menina se confirmou até o momento. Mas, aconteceu que, recentemente, uma polonesa chamada Júlia Faustina, ela acabou aparecendo e dizendo Eu sou Madalene McCain. Eu vou te contar essa história, o resumão, porque eu estou acompanhando todos os detalhes dessa história, inclusive nós gravamos vídeos, eu e a Simone, para o Exploradores da Mente, semanalmente, trazendo os detalhes sobre essa situação. Então, se você quiser acompanhar lá, é só você digitar aí, no YouTube Exploradores da Mente, tá bom? Gente, só um exemplo aqui, rápido, recentemente, na minha cidade, eu estava aqui em casa, tenho, acho que, três dias, mais ou menos, e, de repente, um carro de som apareceu, passou, falando, falando, que, em voz alta, para as pessoas, se tivessem visto um menino, loiro, de dez anos de idade, para ligar para a polícia imediatamente, porque ele tinha sumido. Bom, graças ao bom Deus, o menino foi encontrado, inclusive, não muito longe da minha casa. Ele estava ali, acompanhado de um homem, que, quando percebeu que as pessoas começaram a olhar desconfiando, porque foi muito rápido, o carro, essa foi uma ideia muito boa. O carro de som, ó, o cara contratou o carro de som, já saiu espalhando na cidade, e só afugentou ali o cara que estava com o menino, estava até num parque, aqui perto. E aí, ele, o cara pegou, ó, deu no pé e deixou o menino lá. Graças a Deus, esse menino foi recuperado, sabe lá o destino que ele teria, né, nas mãos desse agressor, que agora está sendo procurado. E como se deu o sequestro, né, desse menino? Ele estava na casa do amiguinho, brincando, vizinhos, perto ali. E ele saiu da casa do amiguinho para ir para a casa dele. Foi nesse tempo, num curto espaço ali, que foi pego. Normalmente, esses caras estão sempre de olho ali, ó. Ou até mulheres, né, estão de olho, só esperando o primeiro vacilo. Gente, não vacile com seus filhos, tá? Não vacile, olhos muito abertos, ok? Bom, o caso de Madeleine McCain, ela estava num hotel em Portugal, no Algarve, e aí, os pais foram para o saguão do hotel, estava lá confraternizando, alguma coisa assim, essa é a história. E a menina Madeleine estava com os irmãos no quarto. Quando eles voltaram para o quarto, a menina sumiu. Essa é a história que eles contam, né? E aí, toda uma procura, busca e nada. Bom, nos Estados Unidos, é um número assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é um número absurdo. Mais de 800 mil crianças que somem, gente. Anualmente, se eu não estou enganado, por favor, me corrija nos comentários aí, se o número estiver errado. Mas é um número assim, absurdo anualmente. Na Europa, também, muitas e muitas e muitas crianças, porque existe uma grande rede internacional disso, né? E aí, o que acontece, gente? Esta menina, chamada Júlia Faustina, ela, de repente, começou a ver que algumas coisas não casavam ali. Ela tinha lápisos de memória diferentes, e ela começou a olhar para a família dela, a polonesa, e falar assim, esses não são meus familiares, eu acho, não. E aí, algumas conversas com a avó dela, e com o pai dela, levaram ela a crer, eu não faço parte dessa família. Aí, ela disse que, num determinado momento, ela conversando com o pai dela, ela questionou isso, se era filha realmente deles e tal, ele, não, é, tal. Só que aí, logo depois, ele titubeou e falou, olha, mas de qualquer forma, né? Se não fosse, tal, eu vou te amar sempre, para sempre e tal, né? Então, nisso, ela começou a pescar, falou, opa, eu não sou dessa família, né? Quando ela foi a público, ela criou uma conta no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, chamada I am Madeleine McCain, ou seja, eu sou Madeleine McCain. Por quê? Ela começou a ver as características físicas. Covinha, é, na bochecha, o olho dela com a mesma marca de nascença, né? Que tem no olho dela. Também, ela comparou o sorriso, pegou foto dela na infância, ela também comparou com a Madeleine ali, né? Um pouco mais nova, e falou, opa, é muito parecido. Então, ela começou a ver várias características físicas, que realmente demonstravam que ela tem grandes chances de ser Madeleine McCain. Bom, com isso, ela começou a angariar muitos seguidores na internet, e logo teve uma conta lá com mais de um milhão de seguidores, e as pessoas ajudando ela. E o que ela pedia? Um exame de DNA, para ver se realmente ela era Madeleine. Inicialmente, era só esse o pedido dela. Então, ela queria que as pessoas ajudassem ela a chegar a Kate McCain, a mãe de Madeleine, e ao pai, né? Também de Madeleine, para poder fazer o DNA. A família dela, polonesa, da Júlia Faustina, começou a fazer o quê? A bloquear ela e falar que ela estava louca, que ela tem problemas psicológicos, que ela vendia conteúdo adulto na internet, que ela só está buscando fama e tal. A Júlia falou, olha, eu já fiz essas coisas na internet, mas eu não, isso não anula o fato de que eu possa ter sido sequestrado na infância, né? E aí, gente, a família usou essa defesa. Não aceitou fazer DNA com ela, a família polonês, para ela descobrir se a filha é realmente deles. Não aceitou fazer o DNA, a família. A família bloqueou ela, só o pai dela fala com ela, o suposto pai polonês, mas não responde mais, só não bloqueou, não responde mais as mensagens dela, parece que está com medo. Aí, olha só que interessante. Aí entrou na jogada a Fia Johansson. Fia Johansson é a investigadora americana que ela é considerada médium, vamos dizer assim. Para você que não sabe, a CUFBI, eles possuem um programa até que colocou esses supostos médiums para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas, espionar adversários e etc. Tem esse programa, tá? E ela já prestou até serviço para o FBI, para o governo americano, para encontrar pessoas. E encontraram a Fia Johansson. Ela é uma investigadora particular. E ela usa esse outro lado também, que ela diz ter essa sensibilidade. E quando ela viu a Julia Faustina, ela acreditou, essa menina pode ser a Madalene, sim. Em 2019, essa Fia Johansson havia dito que acreditava, que sentia que a Madalene McKenna estava viva e que ela apareceria entre os anos de 2023 e 2024. Então, quando apareceu essa menina, as características físicas bateram tanto e a história dela e tudo, que a Fia Johansson pegou esse caso e está ajudando ela. Aí, olha só que interessante. A partir daí, a Julia Faustina começou a receber ameaças, pessoal. Ameaças de morte. Quem vai querer ameaçar uma menina que está dizendo, olha, eu acho que eu fui sequestrada quando criança, fui comercializada, né? Inclusive, a Julia fala que foi abusada por um adulto e que a característica desse adulto que ela lembra é a mesma de um retrato falado que tem no site que é para ajudar a encontrar a Madalene McKenna. Ou seja, o mesmo cara. Olha só como vai bater nas coisas. E ela, Julia, fala que foi abusada na infância por esse. Aí a Fia Johansson foi até a Polônia. Viajou até lá, fez uma investigação preliminar lá e descobriu o seguinte, uma verdadeira bomba. Julia Faustina não existia até os 5 anos de idade. Ou seja, foi registrada a partir dos 5 anos de idade. Antes disso, não tem registro nenhum. Nada, zero. Não tem hospital, não tem lugar na escolinha, não tem nada, nada dela. Ela passou a existir oficialmente a partir dos 5 anos de idade. O que automaticamente as pessoas começaram, poxa, ela tem grandes chances de ter sido, sim, realmente uma criança raptada e comercializada. se isso é verdade, será que essa família aí participou, comprou ela, o que aconteceu? Começou a surgir muitas perguntas. E se isso tudo for verdade, talvez seja devido a isso o comportamento da família. Bem arrediu e falando que ela tem problemas psicológicos, que ela é louca e tal. Só que ela começou a ser ameaçada. Aí lá em Portugal, começaram a ligar também para a Julia, querendo atrair ela para lá, para Portugal. Pra que será? Chegou até o cúmulo de ligarem e falar, não, nós aqui em Portugal acreditamos que você é Madeleine. E aí ligou uma mulher falando, eu posso ser a sua mãe, eu vou cuidar de você, mas querendo que ela viaje para Portugal. Por quê? Porque a Fia Johansson, está ajudando ela demais, pegou ela, levou para os Estados Unidos. Ok? E ela está lá segura na casa da Fia Johansson, nos Estados Unidos da América. Com isso, muitas pessoas estão preocupadas. Por quê? Júlia Faustina pode ser só a ponta do iceberg. E aí ela fez exames já de DNA, está esperando o resultado desses exames de DNA, para saber se ela é Madeleine, se não é, ou se ela é uma outra criança raptada. Chegou a cogitar que ela pode ser uma das gêmeas, que sumiu também em 2011, a Lívia Chip, que ela pode ser essa garotinha, ou pode ser uma outra criança que foi raptada nesse mesmo sistema que existe, criminoso, de rapto de crianças, comercialização dela para vários fins. Está certo, gente? Então, agora ela está nos Estados Unidos, e ela fez os exames de sangue, fez o DNA, e os exames de sangue acusaram que ela pode ter até leucemia. Estão investigando lá. Por quê? Porque ela foi forçada desde a infância a tomar cerca de 35 comprimidos por dia de remédios. E ela fala que talvez isso tenha afetado sua memória, ela não lembra de muita coisa, ela não lembra da infância dela. E o mais tocante recentemente, emocionante, é que ela deu uma entrevista ao Radar Online, e ela deu uma declaração para Kate McKay, mãe de Madeleine, falando assim, basicamente o seguinte, que, olha, que ela acredita ser a Madeleine McKay, e que ela, quando viu, ela falou assim, Kate, quando eu vi o seu vídeo antigo, você cantando para a Madeleine, eu tive uma lembrança. Ela, essa voz não me é estranha a sua voz, eu acredito realmente ser Madeleine. Ela falou, mas se eu não for, eu acredito que posso ser, então, uma criança que também foi raptada pelo mesmo cara, que é o que eu te falei para vocês, pelo mesmo cara que participou do rapto da Madeleine McKay. Então, de alguma forma, ela está ligada a isso, seja ela sendo a Madeleine, ou ela tendo sido raptada pelo mesmo pessoa, pelo mesmo grupo envolvido, e que é uma rede, gente, gigantesca. Isso, infelizmente, no mundo inteiro, é muita gente envolvida, muitos poderosos envolvidos nessa questão, tá certo? Por isso que eu sempre falo, cuidado com seus filhos, gente, não vacila um segundo sequer, porque é nesse segundo, que esses caras aí, agem, tá certo? Bom, e aí ela está agora esperando esses exames, né? A saúde dela está ruim, da Júlia, ela, ela está com, ela tem sangramentos constantes, devido a esses medicamentos, né? Está tendo a ajuda da FIA Johansson, a polícia lá, está já investigando nos Estados Unidos, pegou também o caso dela, está investigando aí as ameaças que ela vem sofrendo, muita coisa que está acontecendo, e, muito em breve, nós vamos saber quem realmente é a Júlia Faustina, se ela é Madalene, como ela acredita ser, ou se ela é uma outra criança, que foi raptada, tá certo? Ali, na infância, e comercializada, vamos dizer assim. Então a coisa está avançando, gente, ali, né? Então você vê que isso não é brincadeira, né? Isso é muito sério, muito sério, e realmente é uma coisa muito triste que acontece, né? Separar uma criança de sua família, de seus pais, né, gente? E para várias situações, isso é realmente triste demais, né? Nós vemos até na Bíblia que Deus tem todo um tratamento especial para com as crianças, né? Jesus, né? Ele também fala sobre as crianças, né? Deixa elas virem a mim, né? Virem a mim. Ele fala sobre o reino dos céus também, né? Para a gente acessar, sermos como crianças e etc. Então, sempre tem uma questão devido à inocência da criança, à pureza da criança. E, de repente, nessas coisas acontecem, é triste demais. Mas esse aqui é o resumão que eu fiz para vocês nesse vídeo, para você entender tudo isso que está acontecendo, e essa suspeita de que a Júlia seja a Madalene, tá? Madalene e Macken. Então, depois de tantos anos, pode ser que realmente o caso tenha uma solução. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Toda a força lá para a Júlia, para a família da Madalene também, e também a tantos no Brasil e no mundo, que também tiveram seus filhos aí que sumiram, não é, gente? É isso mesmo, gente? Então, ó, olho sempre aberto. Não vacile um segundo sequer. Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe. E esse caso vamos atualizar semanalmente no Exploradores da Mente. O canal aí, se inscreve aí. Pesquisa aí e se inscreve, combinado? Vou esperar vocês lá. Exploradores da Mente. Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima.